Fala rapaziada, beleza? Mano, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio, na verdade é o primeiro episódio aqui da nossa série aqui de Vidas Militares, pra quem não sabe eu já tinha feito Vidas Militares há muito tempo atrás, mano, PS4, mano, que loucura, né? E a galera voltou aí com Vidas Militares, resolvi fazer aqui também novamente, beleza? Então logo no começo do vídeo já tá ligado, mano, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra sempre que tiver de novo chegar uma notificação pra você, beleza, manos? E galera, é o seguinte, tô tentando trazer esses vídeos assim, tô tentando fazer séries novas, pra ver se alguma se adapta aí, se vocês gostam, beleza? Inclusive eu vou tentar lançar uma nova aí, mas é segredo, eu vou fazer um teaser dela primeiro pra ver se vocês se aprovam, beleza? Mas enfim, deixa o like pra fortalecer, tamo junto, me sigam nas redes sociais, enfim, tamo junto é nóis e bora pro vídeo. Caraca, mano, meu Deus do céu, deu mó problema lá pros caras, velho, nossa, ainda bem que eu fui pro outro canto, tá maluco? Eita, pô, tô tão distraído, esses dias eu tô tão distraído, tô até ingenierado, tá maluco? Vou encostar aqui, cortando, meu pai tá aí, porque minha mãe também tá. Beleza? Caraca, mano. Ah, tão ali ó. Eu já fiz a transferência, já fiz a transferência, tá aqui, ó o comprovante aqui, ó o comprovante aqui ó. Tá bom, vai ser ó. Ó, você aí ó, tem que tomar, oi? O que? O que que você falou? Você falou o que de mim? Eu não falei nada, mas você falou o que de mim? Calma aí gente, calma aí gente, ô meu Deus do céu, hein. Que que você tá brigando aí já? Ela tá falando aqui que eu não paguei. o negócio aqui, ó, acabei de pagar, ó aqui o comprovante aqui ó. É, que acabou de pagar, pagou atrasado. Agora é o seguinte, você tá vindo da onde? Ah, tava dando rolê aí, mãe. Rolê? Você tem que ter, tem que arrumar mais responsabilidade, tá entendendo? Eu tenho, eu tenho. Ó, tem que cortar esse cabelo aí, tem que cortar esse cabelo aí, esse cabelo aí tá bonito não, hein. Que que tem meu cabelo? Essa pontinha, essa pontinha. Que mãe? Essa pontinha aí, é o que? Na minha época. Estilo, o nome de Estilo. É, na minha época se chamava pega rapaz. Na minha época se chamava alcinha, alcinha. Alcinha? Cês tão brincando comigo, né, véi? Ô, 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 ô Fala com ele. Que isso, pai. Agora ou depois? É, a gente vai ter a conversa agora, entendeu? Agora. Eu quero ter a conversa com você agora, rapaz. O que que foi, pai? O que que foi? Eu não fiz nada, hein? Você sabe do dia hoje, né? Você sabe que dia é hoje, né? Que dia é hoje, que hoje é? Que quarta-feira? Quinta-feira? Não, eu tô perguntando o dia, assim, não. Eu tô falando do evento que vai ter hoje, né? O evento que que vai ter? Alistamento militar. Você já sabe disso, né? Ah, você tá falando isso comigo, não, né? Não, não, não. Você conversa aí, né? Ah, não, não. Vai falar, vai virar mominha agora, vai trabalhar de verdade, vai pegar pesado, vai virar mominha de verdade. Vai virar, vai usar uniforme, vai cortar esse cabelo ridículo aí. Depois que aconteceu essas coisas aí com seus amigos lá, eu fiquei até mais com medo. Eu falei, não, agora ele tem que ir mesmo. Tem, não tem pra onde correr, não. Só que ele não tá junto, tá? Senão, ó, sabe o que aconteceu com você, né? Pai, na moral, meu, eu não tenho nada a ver com os caras fez, pô. Eles fizeram o que lá eles fizeram, não tinha nada a ver com isso. Mas se você estivesse junto com eles, você ia pra vala também, entendeu? Ah, mas eu tava no meu carro, entendeu? Eu tava no outro carro lá. Ô, querido. Oi, mãe. O que é que você acha? Eu vou com você e eu vou virar enfermeira, voltar as ativas, entendeu? Eu já fui enfermeira dos 10. Já aposentou já, mãe. Já aposentou já. Não, mas eu posso pedir pra voltar a qualquer momento. Não, não, não. Ih, que mané voltar o quê, pô? Para com essas ideias. Ah, rapaz, falando sério, pô. Não perca não, não perca não o alistamento militar, não perca não, porque isso aí vai te fazer homem de verdade, entendeu? Eu já sou. Eu posso levar ele, querido. Posso levar ele. Não, não, fica quieto aí, mãe. Eu dou meus pulos. Tá, eu dou meus pulos. Aproveita e troca os sapatos depois, entendeu? Pra quê? Troca os sapatos. O que que tem no meu sapato? Não, porque se você for com esses sapatos lá pra lá, o pessoal vai ficar reclamando de você, vai ficar zoando. Ah, mamãe, eu tenho que me aceitar o dia que eu sou, entendeu? Se tiver que fazer alguma coisa lá, eu faço, mas... Só você tá pensando que lá é escola, né? Tá pensando que lá é escola, te aceitar a gente, você é. Você que tem que aceitar eles, porque, meu irmão, o negócio é difícil, viu? O negócio é complicado. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Então eu tenho que ir hoje lá na base, então, direto? Agora? Exatamente, exatamente. Acabou a moleza, filho. Acabou a moleza. Já dei meus pulos já, já agilizei o negócio pra você já, entendeu? Tá, então eu vou ter que ir de, sei lá, você me leva então, pai? Porque eu não posso ir de carro, né? Que eu vou deixar o carro lá. Eu não sei também como é que vai ser. Pegar o Uber. Eu levo, eu levo. Ô, querido, a gente tem que ficar fazendo aquele negócio lá. É mesmo, é mesmo. Tem que ir pra praia, né? É verdade. Você vai pra praia? Ó, a gente vai viajar por um tempo, entendeu? Enquanto você tá lá. Por causa de praia. Mas pera aí, eu já vou, eu já vou me listar, eu já vou ter que ficar lá? É, mas é claro, a gente, você acha que seu pai se arrumou tudo, não? Ah, mas do nada, eu tô de boa. Seu pai já deixou tudo certo lá, até deu, até, até pagou um valorzinho a mais. É bom pro seu futuro, entendeu? Esse país dá muito valor quem vai pra, pra, pra área militar, entendeu? É, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar preso naquela porcaria lá no resto da vida. Ó, se você falar isso lá pros seus superiores, você vai se dar mal, eu só falo isso. Sei, sei. Ah, eu vou, eu vou, vou pedir o Uber aqui então, tá, tchau. Tá, boa sorte lá, amor, querido. Amor de Deus, nossa. Ei, mãe. Eu te amo, tá? Vai com Deus. Eu também te amo, eu também te amo, eu fico com Deus também, amém. Ah, eu tô, eu tô botando a fé, Deus não, deixa eu encostar esse carro mais aqui. Vai vender meus carros não, hein? Vai, deixa isso aí mesmo e pronto, velho. A minha moto também, ah, velho. Pela amor de Deus. Largar todo esse luxo que eu tenho aqui pra, pra mexer com um negócio de exército, mano. Pelo amor de Deus. E do nada assim. Ah, tá maluco, mano. Deixa eu... Eu tô com meu celular aqui, você pode nem com o celular. Eu vou poder usar lá, naquele lugar lá. Ah, eu vou pedir um Uber aqui, então. Meu saco. Aí o Uber tá chegando, ele tá aqui na rua. Eu tô botando a fé que eles fizeram isso comigo, não, mano. Que sacanagem, mano. Eu não fiz nada, velho. Tem que atrapalhar pra ser vice-militar. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho problema com isso, não. Eu até... Eu até respeito, mas... Aí, ó, esse... Aí, a Passat, esse aí mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Entra aí. Opa, pode entrar aí. Epa, você tranquilo? Exatamente. Pode seguir aí pro destino, aí? Tranquilo. Valeu, valeu. Ih, já tem um maluco meio da rua, hein? Isso. Ih, tem um cara... O cara tá com o fuzil na mão, ali, ó. Deve ser aluno. Aluno não, né? Recruta, né? É, isso também. Aí, ó. Chegando aí, rapaz. É, pode deixar aí, viu, rapaz? Pode deixar aí, meu. Pode seguir até aqui, viu? Eu sei, eu sei, eu sei. Imaginei. Dá pra agulhar, viu? Demorou. Acho não vai dar pra abrir a porta aqui, não, parceiro. Até quando você chegou pra cá. Aí, vai, vai, então. Beleza, obrigado. Valeu, valeu. Até hoje. E aí, rapaz. Vai estragar o carro inteiro, hein? Opa! Bom, 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 bom. Bom dia aí, ô... Oiêêêê. 4, 3, 2, 1... Ô, sargento! Oi? Eu posso parar, sargento? Colocar uma blusa? Tá queimando. Não. Mais 5 voltas, mais 5 voltas. Mais 5 voltas, sargento? Exatamente. Tá bom, sargento. Ô, 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 amigo, eu vim alistar aí no exército. Tudo certo, hein? Meu alicidor. É Lucas. Só um minuto. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando que eu tô aqui, não. Esse fim de mundo aqui. Tá porra, ele comprou. Ô, meu querido. Oi. Tá aqui na lista aqui. Foi seu pai que te alistou, né, no caso? Foi, foi sim. Entendi, entendi. Tá tudo certo aqui, entendeu? Ó, disciplina, hein? Acima de tudo. Tudo certo. Eu tenho que ir a algum lugar aqui, senhor? Pra falar com ele? Entra ali, sobe aqui, vira à direita ali, entendeu? Tá vendo aquela torre ali em cima ali, ó? Tô vendo, tô vendo. No pé dela ali, no pé dela ali, tem um escritório. Você vai lá, entendeu? Tá bom, tá bom. Pode ir lá, então, senhor? Pode ir, pode ir. Tá bom. Caraca, mano. O que que eu tô fazendo aqui, mano? E aí, tem outro cara aí, outro soldado. Olha o helicóptero, mano. Olha a loucura. Deixa eu ir aqui. Filho vira à direita. Tem mais um soldado ali. Caraca, o que esse helicóptero tá fazendo, mano? Será que vai pousar ali? Aí, falou... É, falou que vai perto da torre. Eu tô até com medo desse helicóptero aqui. Tá, pra ele lá. É que a tower... Deve ser aqui, deve ser aqui. Opa! Bom dia! Opa! Eita! Bom dia, senhor. Tudo bom aí? Certinho. Você, qual é o seu nome? Meu nome é Lucas. O meu pai me alistou aí. Pode ir... Eita, pra eu... Só um minuto. Descansar, soldados. O que houve na missão? Foi tudo como... Combinado, senhor. Ele conseguiu fazer tudo certinho, viu? Tranquilo, tranquilo. Vocês podem já trocar suas vestimentas e guardar as armas lá dentro. Depois voltem aqui, entendeu? Aparentemente, nós temos um... Um recruta aqui, ó. Um futuro recruta aqui na nossa cesta, viu? Esse aí vai sofrer. Esse aí vai sofrer. Esse aí vai sofrer. Pode ir lá, cara. Depois volte aqui, soldados. Ô, sargento. Como sempre, já tá atrasado, né? Eu vim abrir uma denúncia, sargento. Qual a denúncia? Denúncia. Eu tô o dia todo correndo no sol sem blusa, sargento. Com a arma aqui na mão. Tá pesado? Tá quente, sargento? Tudo bem. Tu vai tomar um pó. Então faz o seguinte. Troca esse riff pra uma sniper. Coloca uma camisa maior comprida de couro grosso, tá bom? Pode ir lá. A sniper é mais pesada, senhor? Exatamente. Eita, pro. Eu vou derreter no sol, senhor? Derrete. Poxicil, vai. Isso é tesão. Eu tô até vendo o que vai dar isso aqui. Eita, bro. Ô, comandante. Foi não. O guard lá já foi contido, viu? Tá tudo certinho lá. Conseguiram, conseguiram resolver a situação lá. Morreu só 250 pessoas. Que isso? Só 250? Foda. É. Esse pessoal aí... Mas ele conseguiu salvar 3.500. É, o importante é as pessoas salvas, entendeu? O resto é resto. O resto é resto. Tudo bem. Pode cremar os corpos. Obrigado, viu? Eita. Então, você viu que aqui a situação tá bem complicada aqui, não é não, rapaz? E o obelhante? Cidadão? O que você tá fazendo aqui? Oi, eu? Claro. Eu acho que eu achei que tinha alguém ali. Não, eu sei, ó. Eu vim, é... Eu vim prestar o serviço aí, né? O meu pai me alistou aí. O meu pai é promotor de justiça. Você deve saber aí. Sou Luiz Fernando. Você deve ter visto aí. Imagino eu. Porque foi ele que me alistou, né? Aí tô vindo aí servir aí. Fazer o quê? Entendido. Faz o seguinte, me acompanha aqui, o obelhante. Capitão! Pois não. Sargento! Pois não. Ô, tô dispensado por hoje, sargento? Tá dispensado. Mas antes uma coisa. Antes você foi ter evadido aqui do quartel. Esse é um novo recruta? Exatamente. Possivelmente. Vai começar uma entrevista daqui a pouco com esse novo recruta, entendeu? Isso, senhor. Faça o favor pra mim. Comunique o sargento Matias pra ele vir aqui. Tá bom? Sim, senhor. Pode vir. Licença, senhor. Onde é que eu fui me meter, mano? Trotez grilo. Entre aqui, rapazinho. Sim, senhor. O mecânico! Ah! Faz o seguinte. Fica juntamente com esse cidadão aí. Que provavelmente o sargento Matias vai vir aqui pra passar todas as... Tudo que vai ser preciso pra esse rapaz entrar no exército, entendeu? Beleza. Então, fique aqui. Eu vim aqui só perguntar sobre as peças lá, pô. As peças? É, do tanque de guerra, que não chegou ainda, assim, de consertar lá, pô. Peraí, ainda não chegaram essas peças? Você tá doido? Não, eu só vim perguntar isso. Agora já tem outro trabalho. Já tem outro trabalho. Fique aí. Aguarde aí que eu vou ter que resolver uma situação e o sargento Matias vai vir, tá bom? Cadê as peças do... Me ferrou, hein, velho. Você me ferrou, hein, velho. Ô, parceirão... Entendeu? Eu não sei, eu não sei. Entendeu? Cheguei aqui, eu sou recruta novo aí, eu não sei. Relaxa, que aqui é uma loucura. Relaxa, hein. Eu tô vendo, eu tô vendo. Opa. Tudo bom, senhor? Bom dia. Você que é o recruta novo aí, ó. Da base da quebra. Se senhor, se senhor. O que é que eu preciso fazer, senhor? O que é que o rapaz falou que eu... Primeiramente, arrancar esse cabelo fora, viu? Esse cabelo tá ridículo aqui pra nós. É uma comparação, entendeu? É o tal da alcinha. É, rapaz. Na minha época, isso aí chamava outro nome, entendeu? Ó, presta atenção aqui, ó. Quem é pra tirar esse cabelo, pode passar lá na base lá do cabeleireiro lá e passar a máquina aí. Fazer um corte decente, entendeu? Tá bom, senhor. Tá bom, senhor. Pé, pode pegar seu uniforme aí, entendeu? E amanhã, cinco horas da manhã, de pé. Hum, tem início. Eu já, eu já tenho o lugar do alojamento aqui, já? Não, os alojamento do recruta, claro. Sim, sim. Entendeu? Ó, o nosso, nosso mecânico aí vai te passar os restos das coordenadas, tá entendendo? Tá bom, tá bom. Passa as das informações pra ele aí, passa as das informações que eu pego o carro. Puxa. Tá bom. Então é o seguinte, cê vai ter que trocar esse cabelo, coloca o uniforme, tá vendo esse relógiozinho carinho que a mamãe te deu, o bebezinho do mamãe. Ah, senhor, sim, senhor. Pode tratar de guardar isso aí no cofre, entendeu? Ou então você vai servir isso aí como moedas de troca. Não, senhor, jamais, jamais. Não, tudo bem, senhor. Alguma dúvida, rapaz? Só uma só, senhor, eu já vou, no caso eu já vou ter que ficar alojado então aqui na base, né? Mas é claro, rapaz, aqui cê só sai quando cê fizer todas as atividades, entendeu? Aqui cê vai, aqui cê vai, aqui cê entra criança e sai o homem, rapaz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O senhor me leva até os alojamentos então? Ou eu acho sozinho? Não, eu te acompanho a tela aí na porta, o resto cê se vira, que eu não sou babado de ninguém, não. Mexi, vai. Vamos, 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 vamos. Tá, tá tranquilo, senhor, tô seguindo o senhor aqui. Caraca, vai, isso aqui não é brinquedo, não, esses caras aqui não tem, não tem, não tem dessa não, esses caras aqui são bravos. Pega, você tá cochichando o quê, rapaz? Não, eu tô falando, tô só imaginando aqui umas coisas aqui, pode ficar tranquilo. Eita, pera, eita, pera. É, pô, bora. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aqui, atrás aqui? Não, não, do meu lado ali, do meu lado ali. Tá bom. Você vai na frente, se preocupa não. Eita, pô, olha o tanque aqui. Caraca. Eita, pô, vou aqui mesmo, vou aqui mesmo. Oi, meu Deus do céu, hein. Eita, peraí, peraí, peraí. O quê? Ai, desculpa, 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 desculpa. Desculpa, 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 deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer. Eita, pô, o helicóptero. Calma aí, calma aí. Ô, meu Deus, hein. Aí, seu palhaço, entra logo. Ô, meu Deus do céu. Cadê? Eita, o cara tá ali em cima. Você nunca mais faz isso na sua vida, viu? Pô, desculpa, desculpa, não imaginei ali que ali era esse negócio, não. Que era arma, não. Bicho doido, mano. Chegou hoje, já quer pegar na metralhadora. Caraca, que medo. Fiquei até com medo, pô. Tem que ser, ó, tem que ser cabra, cabra das antigas já, pô, pra pegar na metralhadora. Esse bicho aí em cima e pega no fuzil todo dia. Pega no fuzil todo dia? É, ué. Ele é, ele é o quê? Ele é... Ele é antigo, cabra macho. Vixi, velho. Caraca, mano, esse carro aqui, mano, tá maluco. Entendeu? Sim, sim, sim. É um sapato. Caraca, mano. É o irmão, é um sapato. É, chegamos, chegamos. Ah, tá, beleza. Pode descer aqui? Pode, né? Pode descer, pode descer. Aquele ali, ó, terceiro da esquerda ali é tua, viu? Beleza, beleza, então. Beleza, então, obrigado aí, viu? Alô. Olha os caras aí. Uma boa moleza, viu? Esse senhor, esse senhor. Caraca, velho. Ah, agora vou fazer o quê? Agora que eu já tô aqui, vou ter que seguir as ordens desses... dos oficiais aí, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, eita. Caraca, mano, que loucura esse lugar, velho. Ele falou que era o terceiro... Que é o primeiro, o segundo, o terceiro. Esse aqui, ó, o terceiro à esquerda. Caraca, vamos entrar aqui e vamos ver, né? Caraca, mano, que loucura. E aí Vamos lá. Você Tchau.